Ô Zé Guilherme, você vai falar de uma coisa especial aí, hein Zé Guilherme? Aí tem história, hein? Farmácia do G, eu te contei ali onde era, mas ali é onde é o bairro do Cerno hoje. Sei. Ali era a Farmácia do G. Mais tarde o G vendeu pro Cite Cardoso e o João da Farmácia. Depois que o João da Farmácia mudou lá pro atual endereço. Onde é no caso hoje, né? Mas então você olha aqui, Eduardo, o Almanac, como que o comércio era diferente, era diferenciado naquela época. No 1966, eu achei interessante demais o Biotônico Fontoura. A gente, quando era criança, a gente não tomava muito isso aí. Tomava, mas tudo tomou. Então aí, filma aqui as costas do jornal, do forneto. Geraldo Cardoso Teixeira, G. Congratulam-se com todos os seus clientes pelas cobras vantajosas que fizeram durante o ano de 65. Nossa proposta é que em 1966 possamos servir de melhor nossos amigos e clientes. Feliz Natal a todos. Espetacular, hein? Farmácia do G, Praça Olegário Maciel. Na época era Praça Olegário Maciel. E o Biotônico Fontoura. Seus meninos já devem ter tomado. Não, eu acho que não. Não? Não, o Enzo não tem certeza não. O Enzo é certeza que não. Ah. Porque hoje em dia quase não vê, né, Zé Guilherme? Aí, Eduardo, ali ao lado da farmácia, mais ou menos, as portas lá onde é a loja da Janete hoje, era o banco hipotecário. Hipotecário? Hipotecário. O banco hipotecário foi mais ou menos em 62. Mas teve pouca durabilidade aqui no carro. E depois, lá onde é o prédio, que eu não lembro da casa que tinha lá onde é o prédio, é o prédio do Porém, era a Casa São Geraldo. Aquele menino comprou e está lá na Avenida Aristides de Belo. Pega lá, Enzo. A Casa São Geraldo está lá na Aristides de Belo. Ah, sei. Essa São Geraldo aqui era do Porém, vendia louça, era uma loja muito bonita, inclusive vendia arma de fogo. É. Todo mundo podia. Na época podia, né? Naquela época podia comprar. Podia sair a andar com essa, para todo lado. Podia, podia. Então, por isso que eu falei para você que eu abri o baú da saudade.